500 milhões de reais, esse é o valor que será destinado para ações de segurança alimentar e nutricional. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que destina recursos para a compra de alimentos da agricultura familiar. O crédito extraordinário de 500 milhões de reais vem dos Ministérios da Agricultura e da Economia e será repassado para o Ministério da Cidadania, responsável por executar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. É por meio do PAA que o governo federal compra produtos de agricultores familiares, cooperativas e associações. Os alimentos são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, a rede sócio-assistencial, aos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e a rede pública e filantrópica de ensino. Além de beneficiar mais de 85 mil agricultores, também beneficiará muitas empresas, colocando também no prato daqueles que precisam alimentos de boa qualidade que são produzidos por essa agricultura. 220 milhões de reais serão destinados para a CONAB, que vai comprar alimentos das cooperativas de agricultores familiares por meio da modalidade compra com doação simultânea. Depois disso, o Ministério da Cidadania indica a rede sócio-assistencial para onde os alimentos serão doados. Já os estados e municípios vão receber 150 milhões de reais para a compra de alimentos na mesma modalidade. Os 130 milhões de reais restantes serão destinados para a modalidade PAA Leite, que possibilita a compra de leite e laticínios de agricultores familiares do semiárido brasileiro. De acordo com a ministra da Agricultura, devem ser beneficiadas 12 mil e 500 entidades e 11 milhões de famílias de baixa renda. Vamos agora operacionalizar para que o dinheiro chegue na ponta, chegue lá para o agricultor familiar que tanto está precisando nesse momento. Obrigado. Obrigado.